Gente, o que é isso? Tá avançando, uma poeirada e a veia varrendo o trem. Gente, olha o que ele tem aqui. Deixa eu ver, pai. Olha, gente. Vacilou, é black, minha mãe. Te leva é mesmo, tá ligado? Quem tem mais CC? Minha mãe. Mentira. Faleceu. Essa é tirada, Pauliena. Mentira, chefe. Sai fora, né, Pauliena? Sai fora. Gente, olha que o Daniel tá desenhando. Aqui é um arroz, bro. Tu tá ficando doido? Então eu vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Tá carente, porra? Compre um rams. Tudo preto, galera. Que lindo, cara! Que lindo! Que lindo! Té, vai, pra lá. Té, tá bom. Sua mãe é uma cadela. Estamos aqui ao vivo, nosso grande amigo lavando o carro aqui. Ô, amigo, boa tarde. Boa tarde. Tá lavando o carro, né? Té, vai, pra lá. Té, vai, pra lá. Té, vai, pra lá. Obrigado.